Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Fiz esse tapete de cozinha, fiz um tapete com três peças, um oxford, tecido de toalha de mesa e forrei no brinho, fiz beiradinha de brinho também. Na passadeira tem 1,43m, gosto de fazer um pouquinho mais grande, meu tecido não deu, e a largura é 40cm, e o tapetinho eu faço com 65cm, 70cm, mais ou menos o tamanho que dá, deixa eu me dizer daqui. Esse daqui deu com 71cm de comprimento, 71cm de comprimento, e a largura é toda do mesmo tamanho, 41cm. E essa beiradinha eu coloquei também de brinho, forrei no brinho. E aí fica um jogo bem bom, que é facinho de lavar oxford, não amassa nada, fica um tapete bem forte. Eu gosto sempre de fazer com 45, a maioria com 50cm de largura, mas o tecido dá meio pouco, e daí eu fiz com 42cm, mais ou menos, 42cm. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixe um like, inscreva no meu canal, um abraço, beijão pra todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, beijão.